Vamos começar a nossa aula número 167 de História da Filosofia Medieval. Eu nunca falo da numeração quando eu faço as passagens de uma aula para a outra, mas eu não sei por que eu resolvi fazer isso na aula passada e fiz errado. Na verdade, fiz errado não. Eu percebi que eu estava fazendo a contagem errada das aulas. Por quê? Vou explicar para vocês aqui. Então, só para vocês não ficarem confusos e não levarem isso para frente. Depois dessa aula aqui, número 163, dos roteiros doutrinais do século XIII, eu apresentei essa outra aula sobre os primeiros autores do século XIII. E eu também coloquei o número 163 nela. Então, essas duas aulas ficaram com o número 163. A aula dos esquemas, dos roteiros doutrinais, e essa aula dos primeiros autores do século XIII. Então, na verdade, essa aula aqui, essa aula aqui é o número 164. Tá bom? A aula seguinte, de Alberto Magno, é a aula 165. Essa, a última aula que eu dei, 166. E essa aula que eu estou começando agora, é a aula número 167. É a parte 4 da nossa apresentação sobre Alberto Magno. Ok? Então, vamos lá. Nas primeiras telas dessas aulas, eu vou ficar quietinho aqui no canto, para mostrar a figura bonita que eu fiz aí na inteligência artificial. Tá bom? Então, eu tenho trabalhado com essas imagens. Vamos ver se vai funcionar. Mas eu sempre peço que elas sejam feitas no estilo do Van Gogh. Elas ficam bem coloridas, azuladas, movimentadas. Então, é isso. Então, vamos lá. Aqui nós vamos tratar agora da questão da origem do ser. A origem do ser em Santo Alberto Magno. Por quê? Quando nós estamos tratando da origem do ser, nós estamos tratando, com outros termos, do problema da criação. De onde vem o universo? De onde vem o mundo? De onde vêm as coisas que estão ao nosso redor? Então, o problema da criação é um problema filosófico, teológico para os cristãos. E vocês vêm acompanhando o desenvolvimento desse problema, desde Filon de Alexandria. Aqui, nós vamos ter como solução, dentro da tradição filosófica que nós estamos percorrendo, por um lado, aquela ideia do universo eterno, e aí não se coloca o problema da origem, porque o universo sempre existiu. Mas quando você coloca a hipótese de que haja uma origem, aí nós temos duas respostas possíveis. A resposta posta, a resposta posta, fica esquisito, né? A resposta colocada pelo emanatismo neoplatônico, onde existe um processo de origem do universo, onde existe uma tentativa de explicar a origem das coisas, e o criacionismo bíblico, que também é uma tentativa de explicar a origem das coisas, a partir da perspectiva bíblica. O criacionismo bíblico. Então, vamos aprofundar aqui. O emanatismo neoplatônico tem como axioma fundamental uma ideia. Do Uno não procede senão o Uno. Isso aqui é um problema que está lá na raiz da filosofia grega e parmenidiana, que é o problema do Uno para o múltiplo. Porque se do Uno pode sair alguma outra coisa, significa que o Uno poderia ser partido, ele poderia ser cindido. Se ele poderia ser cindido, ele não era Uno, ele já era múltiplo. Ele seria constituído por partes. Certo? Então, uma das questões do emanatismo neoplatônico é essa. Então, como que do Uno surge o múltiplo? Como que da unidade absoluta surge a multiplicidade? Então, esse é um problema. E, no criacionismo bíblico, o que nós temos é a afirmação da criação, como nós já vimos, a partir do nada. Então, no criacionismo bíblico, esse problema do Uno e do múltiplo se resolve a partir da crença de que Deus é capaz de tirar qualquer coisa do absoluto nada sem comprometer a sua própria unidade. Porque Deus também tem que ser compreendido como Uno. Então, Deus não tira de si, tira do nada. Ele tem essa prerrogativa, ele é todo poderoso. Então, a afirmação da criação imediata a partir do nada, de todas as coisas. Ou seja, Deus tira todas as coisas a partir do nada. Certo? Então, essa é a solução bíblica. Vamos voltar lá para o emanatismo platônico. Eu estou colocando os pressupostos de um e de outro. E vocês vão entender por que isso aqui vai se colocar como um assunto interessante em Alberto Magno. Porque, até agora, eu dei algumas características. Eu dei o emanatismo neoplatônico, eu dei a característica do criacionismo bíblico. Mas o que é que isso tem a ver com o Alberto Magno? Calma, já vai chegar lá. Então, eu estou explicando aqui. O criacionismo bíblico está mais do que explicado. Ele está razoavelmente compreendido por vocês, em função de tudo que nós já tratamos aqui. O emanatismo neoplatônico, nós também já falamos dele várias vezes. E aqui eu estou colocando exatamente o texto... Estou colocando as palavras do texto do Vaz, do Rick Claudio Lima Vaz. Então, a teoria da origem dos seres, no emanatismo neoplatônico, descreve a processão. A partir do uno absoluto da primeira inteligência. Então, da primeira inteligência que se pensa a si mesma, do pensamento que essa primeira inteligência tem a respeito de si mesma, surge uma outra inteligência. da reflexão que essa outra inteligência tem a partir de si mesma, surge outras sucessivas inteligências. Então, é isso aqui. A partir do uno absoluto da primeira inteligência, desta surge a hierarquia das inteligências. Destas surge a alma. E desta, finalmente, a pluralidade dos seres materiais. Então, é um escalonamento de emanação ou de processão de inteligências. Certo? E daí vai surgir a pluralidade dos seres materiais. Então, isso aqui, essa breve explanação, essa breve revisão, essa breve recuperação é importante dentro do contexto do nosso autor, o Alberto Magno. Por quê? Porque ele tentou conciliar esta teoria do emanatismo platônico com o cristianismo. Está bem? Então, isso aqui é algo original. Essa tentativa de conciliação é algo original. Mas, como dizem os jovens hoje, não deu bom. Não deu muito certo. Por quê? Porque essa teoria foi denunciada por Egídio Romano, o Agostiniano. Então, nós não tratamos dele e não sei se nós vamos tratar. Se tiver uma aula dele, vai ser uma aula complementar. Mas, a teoria foi denunciada nos filósofos árabes, Avicena e Al-Gazel, que nós também não estudamos, por Egídio Romano. Então, Egídio Romano escreveu esse livro sobre os erros dos filósofos e ali denunciou o emanatismo neoplatônico dos árabes. Certo? E essa tese foi censurada no decreto de 1277. Então, nós não tratamos ainda dessa condenação. Nós falamos apenas da condenação do decreto de 1270. Nós vamos falar do decreto de 1277, depois de Tomás de Aquino. Está claro? Pois bem, então, esse texto aqui, esta indicação da tentativa de Alberto Magno de conciliar o emanatismo neoplatônico com o criacionismo, essa indicação está posta aqui pelo Henrique Cláudio de Lima Vaz, nas páginas 81 e 82 do seu livro Escritos de Filosofia 7. Muito bem, agora eu volto aqui para o meu lugar. Volto aqui e seguimos. Agora, nós temos um outro assunto. Vejam, nós estamos pontuando vários assuntos importantes dentro de Alberto Magno, com várias teses, porque foi aquilo que nós dissemos. O pensamento dele é muito rico, cheio de virtualidades, cheio de potencialidades, que vão se desdobrar em vários autores, tanto na mística dos autores da escola alemã, dos seus discípulos, quanto no seu discípulo italiano, que é Tomás de Aquino. Então, a gente está pontuando algumas ideias principais e importantes de Alberto Magno. Muito bem, dentro do livro do Alain de Libera, ele coloca um texto no qual o Alberto Magno trata de um outro conceito, que é o intelecto adquirido, ou intelectus adeptus. No esforço desses autores para explicar o conhecimento, eles vão criando essas entidades, o intelecto agente, o intelecto passivo, o intelecto agente ou o intelecto produtivo, como nós falamos, que é a luz correticosa, o intelecto passivo, o intelecto adquirido. Nós vimos lá nos árabes o intelecto santificado. Então, o intelecto material é muito parecido com o que nós fazemos hoje. Pode não parecer em função da distância, em função do vocabulário, mas quando nós falamos que nós temos inteligência, que nós temos memória, que nós temos funções executivas, que nós temos um controle inibitório, que nós temos criatividade, que nós temos raciocínio matemático, raciocínio musical, livre-arbítrio, enfim, imaginação. Quando nós falamos que nós temos todas essas funções dentro do nosso cérebro, nós estamos tentando, mais ou menos, fazer o que eles estavam fazendo lá, explicar como funciona a mente humana, explicar como funciona o conhecimento humano. Então, como nós estamos distantes desses termos, fica mais difícil da gente compreender. Mas, a proximidade com os nossos termos também, não facilita muito, porque nós fragmentamos a nossa mente, fragmentamos a nossa memória, fragmentamos o que acontece dentro da nossa cabeça, e nós não temos uma teoria unificada da mente. Não temos. Não temos. Então, muitas vezes, nós temos autores falando das mesmas coisas, com nomes diferentes, ou criando entidades dentro do nosso cérebro, e cada um colocando o seu respectivo nome. Um exemplo muito simples. Freud colocou id, ego e super ego. Pronto. Criou a sua estrutura do aparelho psíquico. Onde está o id, onde está o ego, onde está o super ego? Onde estão essas estruturas? Onde está o intelecto agente, o intelecto paciente? Onde está isso no nosso cérebro, na nossa mente? Depois, Jung falou de arquétipos coletivos, o inconsciente coletivo, falou da ânima, do ânimos, do ego, do self, de outras tantas figuras. Nós temos outros autores vivos, contemporâneos, que falam de self, proto-self, consciência primária, consciência secundária. É um balai de gato. É um balai de gato. É uma complicação. Porque você não sabe exatamente a definição do conceito utilizado por alguns autores. Às vezes, eles remetem a outros autores. Então, é uma confusão conceitual que dificulta a nossa compreensão, dificulta a explicação, dificulta o entendimento, dificulta tudo. Então, parece que o lugar mais misterioso hoje do universo não são as estrelas, não são os buracos negros, nem o fundo dos oceanos. Parece que o lugar mais misterioso do universo é aqui dentro, dessa pequena caixinha crâniana aqui dentro. Certo? Então, isso aqui é só para falar que nós vamos tratar de um outro termo criado por Roberto Magno, que é o conceito de intelecto adquirido. e nós vamos fazer a leitura de um trecho que está dentro do livro do Alain Delibera. E nós vamos ver esse trecho sobre o intelecto adquirido, porque ele vai nos permitir fazer a passagem para a ideia de felicidade e de realização plena que Alain Delibera, o Dietrich Freiberg, seu discípulo, e o Meister, ou Mestre E.K., vão ter a respeito da felicidade. Então, a ideia de felicidade que esses três autores vão desenvolver estará associada a essa ideia do intelecto adquirido e do desenvolvimento da intelecção, do desenvolvimento da inteligência, do culto, vamos voltar para a expressão aristotélica, do culto da vida teorética, do culto da bios teoretikos. Então, vamos lá. A doutrina do intelecto adquirido. A tese fundamental transmitida por Alberto Magno à escola dominicana-alemã dos séculos XIII e XIV é a doutrina greco-árabe do intelecto adquirido, ou do intelectus adeptus. Vocês vão encontrar isso no Alain Delibera, vocês vão encontrar isso também no Etienne Jusson, tá? Então, vamos ler esse texto aqui do Alain Delibera. Já indiquei o livro, ia mostrar aqui, mas não preciso, depois acaba para vocês. O intelecto adquirido designa o estado da alma entrada em conjunção com o intelecto agente separado. Então, vejam, nós vamos falar aqui daquela questão da unicidade do intelecto, que o Alberto Magno tentou discutir, tentou rebater nos artes. Então, ele não vai defender a ideia do intelecto separado, do intelecto possível separado, diferente, não misturado. Não vai defender isso. Então, o que ele tem aqui é esse intelecto adquirido como um resultado. Resultado do quê? Da conjunção ou do encontro da alma com o intelecto agente separado. O intelecto agente é separado, o intelecto possível, não. O intelecto agente, de novo, é aquela última inteligência que faz a interface com o mundo terrestre. Aquela última inteligência que vive no plano do mundo supralunar, no plano celestial, que faz a interface com o mundo terrestre. Semelhante conjunção ocorre de três maneiras. Em potência, porque essa conjunção pode acontecer ou pode não acontecer, no nível do intelecto e dito especulativo, ou seja, o que é o intelecto especulativo? Aqui é a parte racional da alma humana, seguindo aquela doutrina de Aristóteles de que nós temos alma vegetativa, alma sensitiva e alma racional. Então, o intelecto, a alma racional é a alma intelectiva, ou a alma especulativa. Então, aqui, no nível do intelecto dito especulativo, ou seja, no nível da razão especulativa, essa parte superior da alma humana, é nesse nível que se dá esse encontro. Então, vamos ver de novo. A semelhante conjunção ocorre de três maneiras. A, em potência, e B, no nível do intelecto especulativo, no nível da alma racional, como causa eficiente da atuação dos inteligíveis na alma. Por quê? Porque é dentro dessa camada da alma racional, da parte racional da alma humana, é ali que nós recebemos os inteligíveis do intelecto a gente. Isso aqui não é fácil de compreender. Isso aqui é complicado e eu entendo que é um tanto quanto confuso, porque cada autor tem a sua nuance, cada autor tem o seu ajuste para essa teoria. Então, a gente tem que ter muito claro qual é a teoria de um, qual é a teoria do outro, qual é a teoria do outro, para ver quais foram os ajustes que um e outro fizeram. É por isso que eu também estou, por isso que eu também estou, não, por isso que eu afirmei para vocês que esse aqui, que esse problema da unicidade do intelecto ou da unidade do intelecto é a versão dos universais dos filósofos do século XII. É como se fosse uma espécie de, não vou nem dizer de avanço, porque eu não sei se há avanço aqui. Eu prefiro, eu prefiro, eu acho que é muito mais razoável a compreensão, a tentativa de explicação daqueles autores que tratam apenas com os universais do que desses autores que tratam dos universais a partir da ação do intelecto agente. Fica muito mais complicado, fica muito, muito mais confuso. Bom, e o terceiro nível, então, semelhante conjunção ocorre de três maneiras. Aqui no B2, eu não sei por que que o Alain Delibera pôs B2 ao invés de colocar C, mas ele pôs B2. No nível do intelecto adquirido, propriamente dito, fazendo-se forma da alma, o que, fazendo-se forma da alma, o que produz nela é um estado de sabedoria contemplativa. Pronto, é isso aqui, é isso. Era aqui que eu queria chegar. Então, quando você tem um intelecto adquirido, quando você tem esse intelecto alimentado por todos os inteligíveis possíveis que você possa vir a adquirir, você alcança esse estado de sabedoria contemplativa, descrito por Aristóteles sob o nome de vida teoretica, de bioteoreticose. Então, aqui, nós estamos, de novo, fazendo algo que esteve presente nos outros autores anteriores, aqui do século XIII. Estamos vendo que há uma mesma, vamos usar a mesma palavra que eu usou aqui em cima, há uma conjunção entre metafísica, entre gnosiologia, ou teoria do conhecimento, e ética. Por quê? Porque a realização humana se dá no nível, a realização máxima da vida humana se dá da melhor forma possível dentro da vida teoretica. Então, é de novo, os filósofos eles não são modestos, os filósofos eles costumam falar o seguinte, olha, a única forma de você ser feliz é ser que nem nós. Tá bom? O sujeito feliz é o sujeito que vive que nem os filósofos, é isso que eles dizem. Então, se você viver uma vida contemplativa, na tranquilidade, querendo contemplar as ideias, querendo deixar o intelecto agente agir sobre o seu intelecto paciente, transformando o seu intelecto, a sua alma racional, no intelectos adeptos, no intelecto adquirido, você vai alcançar a realização plena. Aqui, em termos latinos, você vai alcançar, em termo grego, você vai alcançar a eudaimonia. Aqui, você vai alcançar a beatitude. Aqui, nós vamos continuar lendo o trecho do Alain Delibera. O estado de conjunção ou vida teorética é o estado que os filósofos definem como meta suprema da existência humana. A meta suprema da existência humana é você viver como os filósofos querem viver. portanto, há na Terra uma forma de vida que, no mínimo, antecipa a beatitude prometida aos eleitos na pátria celeste. Bom, então, eu estou com uma certa ironia aqui, estou brincando com a arrogância dos filósofos, mas, modéstia e as favas, eu gosto da vida que eu era um filósofo. E acho que me realizo vivendo isso que está aqui, por que me pareça. portanto, há na Terra uma forma de vida que, no mínimo, antecipa a beatitude prometida aos eleitos na pátria celeste. E, no máximo, basta-se a si mesma. É nesse sentido que no de intelectus et intelecto, Al-Fahrabi define a outra vida ali a vida como união do filósofo com o intelecto separado. Aqui é Al-Fahrabi falando, nesse trechinho aqui, ele faz uma citação de Al-Fahrabi e a união do filósofo com o intelecto separado. Em Alberto Magno, nós não temos o intelecto possível como separado. O intelecto separado é só o intelecto agente. No sentido mais literal do termo, essa forma de vida é o que Aristóteles definiu como objeto da teologia filosófica, a contemplação dos seres separados, contemplação das inteligências, das esferas celestes, dos corpos celestes, que são corpos vivos, a forma de vida característica da contemplação filosófica pode ser chamada de felicidade intelectual. Então, aqui nós fazemos a passagem da teoria do conhecimento que está associada com a soma metafísica, obviamente, para a ética. Porque aqui ele está dizendo, olha, para você ser feliz, para você ser realizado, é isso que você tem que fazer. está bem? Nós estamos simplificando, é óbvio, lá no nosso curso de ética, nós vamos, enfim, aprofundar todos esses aspectos. Durante a elaboração do curso, eu pensei se eu deveria, eu queria ter feito isso, mas aí eu fiz a opção por não fazer, por de fato deixar os cursos separados. Porque eu pensei assim, eu poderia pegar a ética de cada um dos autores e colocar aqui, a gnosiologia de cada um dos autores e colocar aqui. Mas aí não tem sentido isso, porque aí não teria sentido eu ter um curso de ética e ter um curso de teoria do conhecimento separado, e esse curso de história da filosofia antiga não ia acabar nunca, porque ia ser um curso de tudo, de filosofia de tudo. Então, a gente coloca as ideias básicas no curso de história da filosofia antiga, no curso de história da filosofia medieval, no curso de história da filosofia moderna, e depois faz os recortes temáticos. Então, no curso de ética nós vamos tratar só da ética, aí nós vamos ver a ética na filosofia antiga, a ética na filosofia medieval, a ética na filosofia moderna, e assim sucessivamente. Vocês vão ver que o nosso curso de ética vai ser um dos poucos cursos que vai ter a carga horária triplicada ou quadriplicada, porque nos nossos cursos as disciplinas são organizadas, as disciplinas são organizadas a partir de uma carga horária de 72 horas, que equivaleria a mais ou menos 18 créditos, 18 créditos por semestre, caso a disciplina tivesse uma aula por semana. Por que isso? Deixa eu aproveitar para explicar isso aqui. As disciplinas, elas funcionam assim, nas faculdades, elas podem ter 15 créditos, 30 créditos, 45 créditos. O que significa isso? Significa que se a disciplina é organizada a partir da base 15, é porque nós vamos ter 15 semanas de aulas. Então, eu vou ter uma aula por semana durante 15 semanas. Se eu tenho 30 créditos, eu vou ter duas aulas por semana. Se eu tenho 45 créditos, eu vou ter três aulas por semana. Nós não estamos trabalhando com a base de 15, nós estamos trabalhando com a base de 18, tá? 18. Então, ou seja, a minha estimativa é que nós tenhamos as nossas disciplinas distribuídas em 18 semanas no semestre. No primeiro semestre, ou 18 semanas no segundo semestre. Então, se eu tenho uma aula só, são 18 créditos. Se eu tenho duas aulas por semana, são 36 créditos. Tá? A nossa estimativa é que você tenha pelo menos quatro aulas por semana, tá? Para e quatro aulas por semana geralmente são dois encontros apenas. Seria só uma manhã, ou só um período, só uma tarde, ou só uma noite. Porque aí, quatro vezes 18 vai dar 72. Certo? Então, todas as nossas disciplinas menores, elas são de 72 horas aulas. No caso, História da Filosofia Antiga foi 144. Essa aqui, eu fiz a previsão de 216. mais, ou seja, três vezes 72. Mas, certamente, ela vai ter um pouco mais, porque eu coloquei muitas aulas complementares, coloquei as aulas de lógica, né? Então, é possível que a gente acabe até com uma carga horária quadruplicada nessa disciplina da História da Filosofia Medieval. Então, o que implicaria que esse curso seria de Filosofia Medieval 1, 2, 3 e 4. A gente já está chegando no finzinho, então, eu estou estimando que a gente vai chegar 216 mais 72, seria 288 horas-aulas. Então, é um curso aprofundado. É um curso aprofundado. Eu fiz a minha disciplina de Filosofia, eu fiz o meu curso de Filosofia numa faculdade muito boa, já para ver vocês, foi a faculdade dos jesuítas, e lá, a gente teve apenas uma disciplina de História da Filosofia Medieval. curso foi bem feito, foi bem dado, mas foi uma só. Aqui eu estou exagerando, aqui a gente está indo para entre 3 e 4 disciplinas. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Pois bem, eu já falei para vocês que nós vamos ler um trecho do tratado sobre a unidade da intelecta, mas eu só vou fazer a leitura depois de encerrar a apresentação. Não vou fazer a leitura no meio da apresentação. Vou encerrar a apresentação, depois eu faço a leitura do trecho escolhido sobre o tratado da unidade da intelecta e do texto O Ser e a Inteligência. Bem? Então, esse texto aqui, eu não tenho ele em formato físico, e consegui parte dele na internet. A parte que eu vou usar aqui, ela está disponível na internet. Está bem? Então, vocês podem colocar, podem buscar, que também não tem problema de direitos autorais, porque é só uma parte do texto que está disponível, não é o texto inteiro. Bom, já falei para vocês que esses dois autores, Tomás de Aquino e Alberto Magno, vão tentar resolver o problema posto pelos árabes, da unicidade do intelecto, cada um dentro de uma perspectiva diferente. Então, vamos ver aqui, Alberto Magno, ele quer defender a ideia da imortalidade da alma. Porque nós vimos lá em Averroes que a propositura da ideia do intelecto possível como um intelecto separado, isso prejudicava a ideia da imortalidade da alma. Então, já disse isso para vocês, vou repetir aqui porque essa ideia é importante, vocês vão perceber isso, na leitura, vocês vão perceber esse objetivo aqui de Alberto Magno, que ele está tratando desse assunto porque ele quer resolver, ele quer superar a ideia de que a alma seja apenas mortal em Averroes. Ele quer defender a ideia da imortalidade da alma. A perspectiva de Tomás de Aquino é outra. Tomás de Aquino também vai falar que a alma é imortal. Mas, ao escrever esse livro, o que ele quer basicamente é corrigir a ideia de Cíger de Brabante ou a ideia dos averroístas heterodoxos que vão também defender a ideia da unicidade do intelecto. Só que voltei, voltei sem querer. Bom, no livro do Etienne Jusson, na página 637, nós vamos ter essa definição aqui de alma dentro desse contexto do combate à ideia da unicidade do intelecto. Então, deixei a unicidade do intelecto aqui, mas não é porque Alberto Magno defende essa ideia, na verdade, ele está combatendo essa ideia. Pois bem, vamos ver aqui o trecho do Etienne Jusson. A alma é uma luz que é, em nós, causa primeira do conhecimento universalmente capaz de causar o inteligível e continuamente ocupada em causá-lo. Então, a alma que é tem uma entidade divina seguindo aquilo que nós vimos no texto da geração dos animais de Aristóteles, se eu não me engano, na última aula de Averroes, na terceira, na penúltima aula de Averroes, nós vimos lá no texto em grego original que Aristóteles fala que a parte racional da alma vem de fora. Vem de fora. Então, que a parte racional venha de fora, que ela seja divina, aí ele diz só ela é divina. Então, isso está de acordo com o que os cristãos acreditam. E é justamente esta parte que vem de fora que é responsável pelo nosso conhecimento. É justamente por causa dela que nós conhecemos. Então, a alma é uma luz que em nós, que é, é em nós, a causa primeira do conhecimento. Então, sem a alma, nós não poderíamos conhecer. Então, de novo, causa primeira do conhecimento universalmente capaz de causar o infelizismo. Então, a parte sensitiva, a parte sensitiva da alma nos permite compreender o quê? Nos permite compreender as coisas particulares que estão aqui ao nosso redor. As coisas concretas. Identificá-las como coisas concretas. É apenas a parte racional que vai nos dar a competência para criar os conceitos, para criar os universais. Então, de novo, capaz de causar o inteligível e continuamente, ou seja, a alma está continuamente ocupada em causar os inteligíveis, causar os inteligíveis, causar o conhecimento. sem a alma nós não teríamos capacidade de conhecer. Ok? Então, essa aqui é a tese deles. Essa aqui é a tese deles. E esse conhecimento é necessário que esteja numa alma que seja imortal. Por quê? Porque se a alma morre conosco, se a alma morre conosco, se o nosso conhecimento morre conosco, se as nossas lembranças morrem conosco, não dá para postular a ideia de uma vida além túmulo, de uma vida eterna. E também se perde toda a ideia, como nós já dissemos, de recompensas ou de castigo. Se não tenho recompensas ou castigos, como será que eu vou me comportar aqui nessa vida? Porque a ideia é um pouco essa. Se você se comportar bem, você vai para o céu, é o paraíso. Se você se comportar mal, você vai para o inferno. Não é? Você vai para o inferno. Então, é necessário que a alma seja imortal para, de alguma forma, dar suporte, para que exista um suporte para a própria ética. Essa é que é a ideia. Então, é como se você falasse assim, se a alma morre, se a alma morre e não tem paraíso e não tem inferno, meu amigo, eu posso fazer o que eu quiser. eu posso fazer o que eu quiser. Essa é que é a ideia que está aqui. Desde que ninguém me pegue, eu posso fazer o que eu quiser correndo o risco de ser punido nas instâncias temporais. Bom, se eu acho que fazer algo errado vale o risco de ser preso ou de ser, nesse caso, torturado, queimado, nessa época, se vale o risco, eu vou fazer. mesmo porque depois da minha morte não tem nada. Não tem céu, não tem inferno, não tem recompensa, não tem castigo. Então, eles querem fazer esse ajuste. Eles querem manter esse tipo de esse tipo de horizonte, porque é dentro desse horizonte que a ética vai ser construída nesse momento. para receber esse inteligível, há que se acrescentar ao intelecto agente, um intelecto possível, tábula rasa, né, intelecto possível, tábula rasa, em potencial, para todas as formas inteligíveis, assim como o sentido o é para todas as formas sensíveis. Ou seja, o sentido, a percepção, né, a percepção sensorial, é aquilo que nos permite alcançar as formas sensíveis. A alma é o que nos permite alcançar as coisas inteligíveis, tá bem? Para receber esse inteligível, há que se acrescentar ao intelecto agente, um intelecto possível. Esse intelecto possível vai receber, esse intelecto possível vai receber os inteligíveis. Como se ali fosse depositados, depositadas as formas inteligíveis. A luz do intelecto agente tem por efeito conduzir de potencial, aqui a noção estotélica, de potência, a ato e potência, de potencial a atual, a forma da coisa conhecida e informar o seu intelecto possível. Agindo assim, o intelecto agente comporta-se como um intelecto formal, um intelecto que informa ou que informa o intelecto, que modela o intelecto possível. E a forma inteligível que ele desprende do objeto é o intelecto e o efecto. Vamos ver aqui o texto. aqui, como uma mesma opa, esse texto está no Etienne Jusson, como uma mesma luz torna todas as coisas visíveis em ato e por elas conduz de potencial a atual vista que as vê, assim também a mesma luz do intelecto agente torna inteligíveis em ato as formas dos corpos sensíveis e por elas conduz de potencial atual o intelecto possível. É isso que nós vemos aqui. É essa a atividade normal do entendimento humano. A vida normal de um ser verdadeiramente humano, a vida normal de um ser verdadeiramente humano é atualizar assim seu intelecto possível, elevando-se progressivamente do sensível aos conhecimentos inteligíveis mais elevados, a física, a matemática, a ciência da alma, a ciência de Deus. Os que não se preocupam em conhecer, mas passam a vida como simples intelectos possíveis, não vivem como homens, vivem como porcos. Deixa eu aparecer aqui em cima. vivem como porcos. Ao contrário, o homem de estudos emprega toda a sua vida para atualizar o seu intelecto, isto é, ele mesmo. Aqui é a doutrina socrática, de que o homem é a sua alma. Porque não há que se enganar, o que os filósofos chamam de intelecto adquirido, intelectos adeptos, é, de fato, em primeiro lugar, o conhecimento inteligível progressivamente acumulado no intelecto pelo estudo. Mas, é na mesma medida o próprio intelecto. Para ele, atualizar-se pelo saber é fazer-se, é adquirir-se pelo estúdio intelectos ad chiptur ad bichitur seipsum. Equivale a dizer que o homem conquista a si mesmo porque o que é o homem enquanto homem se não o seu intelecto. Ou seja, o homem é a sua alma. É a mesma frase de Sócrates. O homem é a sua alma. O homem é a sua psiquér. Por mais insuficientemente munida que seja de faculdades próprias, a alma ainda assim é, por seu próprio intelecto agente, uma imagem de Deus. Ela permanece aberta, portanto, com isso, as iluminações divinas, conhecendo os inteligíveis e conhecendo os inteligíveis, ela se assimila a Deus. Está bem? Então, esse trecho aqui, nós precisamos falar da ideia do intelecto adquirido, estou retomando a ideia, retomando a linha de raciocínio, nós precisamos falar da noção de intelecto adquirido para entendermos como que o filósofo se torna o modelo de felicidade e o modelo de realização. Por quê? O homem aqui, ele é o seu intelecto. Onde está? Está aqui em cima. Se você não estudar, se você não conhecer, se você não se aperfeiçoar, a comparação dele é muito forte. Os que não se preocupam em conhecer, mas passam a vida com os simples intelectos possíveis, não vivem como homens, vivem como porcos. Então, aqui você tem o gancho, você tem a conexão da gnosiologia ou da teoria do conhecimento com a ética. Vocês vão encontrar na internet também, disponível, é um artigo do professor Mattheo Rasquietti, se eu não me engano, é um professor da Federal, da Universidade Federal do ABC. Esse artigo também está disponível, é dele a tradução daquele livro da Unidade do Intelecto do Alberto Magno. Deixa eu localizar de novo aqui, a tradução desse livro aqui, a tradução desse livro aqui, Mattheo Rasquietti, é do mesmo autor deste artigo aqui. Então, o artigo está disponível na internet, você encontra, está bem escrito, está bem feito, a importância de Alberto Magno na controvérsia sobre a unicidade do intelecto no século XIII e os herdeiros genuínos do seu pensamento. Então, parte das reflexões colocadas aqui nessa nossa aula, eu também retirei desse artigo. Então, vocês, sempre se dando as fontes para vocês, porque vocês podem aprofundar as ideias. E aqui, eu retiro um pedacinho desse mesmo artigo do Rasquietti. Deixa eu só ver aqui onde eu estou. aqui. Faltam algumas telas, mas eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Vou encerrar não, vou continuar. Vou atrasar um pouquinho, a aula vai ficar um pouquinho mais extensa, mas o que falta não é suficiente para a gente gravar um outro trecho. Vamos lá. O legado que Alberto Magno deixou para a solução de problemas inerentes à natureza da alma humana tem uma clara ascendência averroísta. a imaterialidade absoluta do intelecto, a impossibilidade de reduzir a unidade entre intelecto e inteligível às unhões de tipo ilemórfico, a continuação entre intelecto possível e intelecto agente. Eu li errado, a minha entonação ficou errada. Vamos ler de novo. O legado que Alberto Magno deixou para a solução de problemas inerentes à natureza da alma humana tem uma clara ascendência averroísta. E aí vem as características da ascendência averroísta, dos aspectos averroístas. Quais são? São esses aqui. A imaterialidade absoluta do intelecto, a impossibilidade de reduzir a unidade entre intelecto e inteligível às uniões de tipo ilemórfico, a continuação entre intelecto possível e intelecto agente. A contestação da unidade do intelecto possível, é isso que eu disse para vocês, ele está contestando aquela tese averroísta. que ocasionou a redação do Deunitate Intellectus, que é o texto do Alberto Magno, constituiu o talante corajoso de suas opções psicológicas e noéticas assumidas frente a uma exegese inaceitável de averroís, mostrando sua incompatibilidade com a doutrina aristotélica. Então, ele está dizendo o quê? O professor Mateu está dizendo o quê? que a interpretação averroísta de que existe um intelecto possível, numericamente único, um intelecto, um monopsiquismo, um único intelecto possível para todos os seres humanos, isso não é compatível com Aristóteles. Mas aí nós também vimos que existe essa suspeita de que talvez essa tese nem tenha sido do próprio verróis, mas ela tenha sido uma espécie de detrupação feita pelo São Boaventura. Então, nós vimos isso no finzinho, no finzinho da aula sobre averrois. Pois bem, os argumentos que Alberto Magno apresentou no seu opúsculo são proporcionais ao seu objetivo, que não era a refutação da síntese averroísta, e sim a defesa da imortalidade pessoal do ser humano. Então, ele quer combater averroísmo não pelo averroísmo, não por uma questão filosófica, conceitual, mas porque ele quer salvar, quer preservar a imortalidade pessoal do ser humano, negada pela tese da unidade do intelecto. Está bem? Então, foi isso que nós dissemos. Esta doutrina com efeito não era associada pelo dominicano alemão apenas a averroís, mas tratava-se de uma tese bastante propalada e defendida pelos filósofos árabes. Com efeito, ele escreve, se, portanto, se tirasse esta alma e aquela, seria um só aquilo que permaneceria de todas, este argumento supõe que o intelecto não seja uma parte da alma, que é aquilo que quase todos os árabes supõem, eles que foram os primeiros a cair nesse erro. Pois bem, então, depois de encerrar esta apresentação, já está chegando no finalzinho, nós vamos ler o trecho desse texto. Vocês procurem na internet que há uma amostra desse texto na internet. vocês conseguem baixar sem problema nenhum. E nós vamos ver o trecho que está exatamente nessa amostra, que é um trecho interessante, e já traz todas as informações, todas não, mas já traz as informações mais importantes que nós queremos tratar com vocês. Então, sobre a imortalidade da alma, só a título de conclusão, o que nós temos? A alma é imagem de Deus, assimilhando-se a Deus mais e mais por meio do conhecimento, por meio do conhecimento, por meio da atualização do seu intelecto. Foi o que nós dissemos quando lemos ali o trecho do Etienne Gilson. E é assim que nós alcançamos a vida teoretica, a bioteoreticose, o primado da vida teoretica. A contemplação filosófica é o auge e a meta da vida humana. buscando a união com as realidades divinas, o homem nobilita, enobrece, nobilitar, tornar nobre, nobilita no máximo grau a sua vida e a torna não só plenamente humana e bem-aventurada, mas até de alguma forma divina e imortal. Então, olha só, é como se parte da sua santidade, da sua beatitude você pudesse alcançar aqui, única e exclusivamente pelo empenho filosófico de viver esta vida contemplativa. Esse tipo de perfeição do intelecto realiza-se com a pura razão e nesta vida atual. Olha que coisa moderna, nesta vida. Roberto Magno emite o alvará para a felicidade intelectual do filósofo se tornar possível neste mundo. Então, o filósofo é o cara que pode ser feliz neste mundo, sem ter que esperar sua realização na vida ultraterrena. Então, isso é uma novidade. Percebem? Isso é uma novidade. É uma novidade dentro deste horizonte cristão. Bom, e aqui nós praticamente encerramos a nossa apresentação de Roberto Magno. Então, uma apresentação extensa também. Nós temos três trechos com ele e ainda vamos gastar mais um ou dois trechos fazendo a leitura dos textos anunciados aqui. Pois bem, as virtualidades que nós dissemos que estão no pensamento de Roberto Magno, elas vão se tornar reais, elas vão se desenvolver, elas vão ter os seus prolongamentos em Tomás de Aquino, em Paris, no seu discípulo italiano, e depois nesses dois autores alemães, Dietrich de Freiberg e Meister Tecá, na Alemanha. Alberto Magno vai dar aula para eles, eles vão se inspirar em Alberto Magno e então aqui temos as nossas imagens da inteligência artificial, aqui Master E.K., aqui Dietrich de Freiberg, aqui Tomás de Aquino, o Boi Mudo e aqui Alberto Magno. Então, aguentem mais duas telas apenas, duas ou três telas, para a gente falar só o necessário desses dois autores aqui, Dietrich de Freiberg e Eckart, Mestre Eckart, são os místicos alemães. A ampliação da doutrina aristotélica do intelecto com a inserção, temos deles o que há, ampliação da doutrina do intelecto, nossa, fica um gago, ampliação da doutrina aristotélica do intelecto com a inserção da ideia de bem-aventurança. Então, nós dissemos na tela de duas telas anteriores que há a presença de uma bem-aventurança. Então, deixa eu puxar aquela tela ali. Não, não, espera aí. No texto de, no texto de, aqui, aqui, essa ideia, mobilita no máximo grau a sua vida e a torna não só plenamente humana e bem-aventurada, bem-aventurada, mas até de alguma forma divina e imortal. Então, é essa ideia de bem-aventurança que é trazida para a vida terrena. Então, a bem-aventurança não é adiada para a vida ultraterrena, em pátria. A bem-aventurança pode ser vivida aqui, dentro desse contexto da vida teorética. A bem-aventurança já é possível neste mundo. Neste mundo. A doutrina do intelecto tem em vista a união da alma com Deus que se realiza no intelecto puro, no intelecto puro, pois Deus é imprimes intelecto. Está bem? Muito bem, então, aqui nós encerramos a apresentação de Alberto Magno e o trecho que virá na forma de leitura complementar será o trecho da leitura desse tratado sobre a unidade do intelecto e o outro trecho que eu já anunciei para vocês, o capítulo sétimo do livro O Ser e a Inteligência também, de autoria de Alberto Magno. Muito bem, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, pela sua participação e a gente se vê na nossa próxima aula. e aí austers